Música Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Nosso inimigo muito nos contrariou Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus falou que estaria com o seu povo Em todo tempo para lhes ajudar Foi para o céu e a promessa nos deixou Estão escritas e devemos confiar Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Nosso inimigo muito nos contrariou Até aqui nos ajudou o Senhor O nosso Deus é o Deus de Abraão De Isaac, de Jacó e de Davi No Sinai Ele falou com as és Eu creio que Ele é o mesmo que fala aqui Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Nosso inimigo muito nos contrariou Até aqui nos ajudou o Senhor Os sinais que aparecem no horizonte Estão dizendo que aqui vamos sofrer Não tenho medo Não tenho medo porque ando com Jesus Ele comigo me ajudará a vencer Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Nosso inimigo muito nos contrariou Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Nosso inimigo muito nos contrariou Até aqui nos ajudou o Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor